Um jovem de apenas 24 anos morreu na madrugada de hoje, quarta-feira, em um grave acidente que foi registrado na BR-316 no perímetro urbano de Picos. A vítima colidiu frontalmente com o caminhão. A repórter Valéria Noronha traz os detalhes. Boa tarde. Sábio Borges Leal morreu após colidir a motocicleta que pilotava contra um caminhão no perímetro urbano da BR-316, em Picos. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente teria acontecido por volta da madrugada desta quarta-feira, onde possivelmente aconteceu uma colisão frontal entre a motocicleta e o caminhão, sendo que o motorista deste último veículo fugiu sem prestar socorro. O corpo de Sábio foi encaminhado para o Núcleo Regional de Polícia Técnico-Científica de Picos para os procedimentos cabíveis. Deve ser velado no bairro São José, onde resigia. Ele era formado em farmácia. No município de Santana do Piauí, a prefeitura lançou e emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do jovem, que tem raízes familiares no município. Essas foram as informações. Eu volto com você.